A prisão mais infame da Terra. Alcatraz foi a grande pioneira das prisões de segurança máxima. Cercada pelas águas congelantes da Baía de San Francisco. Um prisioneiro comum morreria de hipotermia em menos de três horas. Quatro detentos acham que podem vencer os entraves no caminho para a liberdade. Se organizaram em pares. Um ficava vigiando, enquanto o outro cavava. Será que conseguem fugir da rocha? Não podem olhar para trás. Nada de contato com a família. E eles tinham que simplesmente desaparecer. Algumas das melhores histórias já contadas começam atrás das grades. Criminosos nos presídios mais famosos do mundo. Vigiados por guardas e companheiros de cárcere. É preciso uma mente perversa. Para encontrar a saída. Isso pode te levar à liberdade. Ou pode custar sua vida. O que você faria... Se não tivesse mais nada a perder?